Ah, que coisa linda! As conexões, né? Aí são as conexões. O papai e a mamãe tem vergonha de mim. É antigo, mas é lindo. Eu sou legal. Ah, que gracinha. Eu sou forte, eu sou boa. Sou uma vencedora. Todas essas conexões juntas fazem a nossa riding. Eu sou uma pessoa legal. Agora tu vai ficar ruim.